Bom dia, minha gente! Bom dia! Apareceu! Quem é vivo sempre aparece, minha filha! Não tem essa! Quem é vivo sempre vai aparecer! Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu vou bem, glória a Deus! Fazendo aqui minha desintoxicação, glória, aleluia! Hoje é segunda-feira, a gente já começa, a sua filha já acordou também. É verdade, Sofia! Detox natural! Agora sim, gente, começa! Vou mostrar pra vocês como eu tô feliz também, porque aqui tem dois cheques da do quê? Da do Terra! Eu coloquei esse papelzinho aqui que tá tampando o endereço nos dados, né? Mas aqui são dois cheques da do Terra, do nosso trabalho, do nosso esforço! Chegou aqui, ó, na nossa casa, na nossa residência. Vou sair daqui a pouco, vou no dentista, já vou levar meus cheques comigo pra ir depositar. Vou deixar ele até aqui, meu aparelho. Calma da chave pra eu não esquecer, porque eu ando com a cabeça, minha filha, na lua! Olha como é que tá o dia! Nublado, né, minha gente? Não tá aquele frio, um solzinho querendo aparecer bem ali, ó? Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver. Mas tá bem ali, ele por ali querendo aparecer, né? Sobe, mas não molha. Tá bem assim? É, eu gosto de filmar aqui atrás, porque daqui a pouco vem a primavera, né? Mês que vem já entra a primavera. Aí esses galhos já começam a encher de folha tudo de novo, coisa mais bonitinha. Clifford tá aqui, né, meu amorzinho? Que ninguém nunca mais viu ele, mas ele tá aqui com a oleira dele. Hidratada, né, mamãe? Ô, meu Deus, é muito bonito, minha gente. De olho nas comidas, né, Sofia? Sofia comina aqui, ó, e ele de olho aqui. Quer um pedacinho de pão? Será que faz mal, minha gente? Tome. Não faz nada. Pronto, meu amor. De novo, Clifford. Não, rapaz, vai tupir o buchinho de pão, é? Não, seu buchinho vai crescer, viu? É glúten, Clifford. A gente tá nessa sobrancelha aqui um pouquinho que tá parecendo uma aranha. Tem o que lá é lua, né? A gente até tinha conversado e... E o tempo, menina? E o tempo pra se encontrar? Que não dá. Mas tem que dar. Olha, olha! Já deu uma melhorada? Faz mostrar a sobrancelha vendo isso e chorando, principalmente, que essa menina tá fazendo. Eu dou uma limpada bem por cima mesmo, minha gente, porque eu não gosto de dor, não. Olha, aí eu vou fazer essa aqui também. Essa aqui já tá mais arqueadinha, tá vendo? É só o que eu consigo fazer, viu? Porque eu não gosto de mexer muito, porque vai que eu erro alguma coisa, né? Ó, ficou claro pra vocês verem. Tá vendo? Limpei só os cantinhos, bem pouquinho mesmo, nos cantos que dói. E limpei o meio, pronto. Prontíssima, ó. Minha, achei que ela tá diferente. E aí, lá, porque ela se arrumou. Mas eu já comi aqui, viu? Não nessa daqui, mas na Wendt. A gente não tá focando, meu Deus do céu. Vai pouca, pouca agora. Aí, ó, na Wendt. Aí tem um hambúrguer. Na verdade, é um kit, né? Vou falar de kit, que eu não sei se chama kit mesmo. Que é 4x4. É 4x4 dólares. Aí vem o refrigerante, a batata frita, o hambúrguer e o chicken nuggets. Cheguei aqui no dentista e vamos embora, né? Milford, minha filha. Estou em Milford. Eu dirijo aqui uma hora, mas eu dirijo com tanto gosto. Tanto gosto. Já faz meses, desde o ano passado, que eu tô vindo pra esse dentista aqui. E eu tenho gostado demais. Fiz um lado, né? Da obturação, que ficou o lado direito. E hoje vou fazer o lado esquerdo. E na semana passada, eu fiz a limpeza regular. Porque eu já tinha feito uma limpeza profunda. Lembra? Fiz uma limpeza profunda. E agora fica mantendo a limpeza regular a cada 3 meses. Nem ajeitar o que precisa ser ajeitado. Minha Sônia aqui, minha filha dentista, que as americanas tudo é. Toda pelo meu atacão. Recebi um elogio. Olha a recepção das brasileiras e aqui dentro das americanas. Terminei. Ainda tô anestesiada. Anastesiada. Meio troncho ainda. Pra quem me perguntou onde é que fica a clínica, fica aqui em Milford. Milford Dental Group, tá certo? É aqui onde eu faço todos os meus tratamentos dentários. Minhas aberturações. Minhas limpezas. Meus raio-x. Meus exames. Tudo que for na parte bucal, é aqui que eu faço. Eles são bem completos. Eles fazem de tudo. O canal. Eles fazem limpeza. Aberturação. Clareamento também. É tudo. Em cima, inclusive, né? Porque a clínica fica embaixo. E em cima, que são deles também, é pediátrico. Então, assim, é tudo muito bem completo. Tudo muito bem organizado. Tá certo? Você que mora aqui nos Estados Unidos e você tem o IT Number ou o seu Social Security, você pode fazer uma aplicação pra esse cartãozinho. Mesmo aqui, ó. Deixa eu botar no início. Porque eu tava no início aqui. Aqui, ó. No Carry Credit. Tá vendo? Você faz uma aplicação e você pode tá dividindo em até 60 vezes se você for aprovado. Lembrando. Vocês lembram que eu sempre falo da importância de ter um crédito bom? É por causa disso aqui também. Você aplica. Você faz a aplicação e você vê quanto de crédito é liberado pra você. Né? Sempre lembrando e frisando que é conforme o seu crédito também aqui nos Estados Unidos. Por isso que é importante a gente tá mexendo no crédito da gente. Né? Quem tiver interesse de fazer uma consulta, eu vou deixar o Instagram aqui deles mais uma vez. Você pode marcar sua consulta. As meninas falam português na recepção. E se você precisar de uma tradutora também, as meninas entram na sala junto com você, junto com o doutor, com a doutora, com a doutora Nina. É um amor de pessoa. Tá certo? Vocês vão estar bem seguros. Eu super recomendo. Eu super indico. Eu tenho sido tratada muito bem. Graças a Deus encontrei a clínica certa pra dar continuidade, né? Ao meu tratamento. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. É dia do presidente. Vocês sabiam disso. Suana brinca. Mas também sua né cultura. Ela tenta, né? Aprender as coisas. É porque eu vi na internet que hoje era feriado. Né? A gente também tá com uma semana aí de férias das crianças, né? Que toda temporada eles tem aí uma semana, né? E eles ficaram, vão ficar essa semana todinha em casa. É isso aí. Cheguei em casa, tomei um banho. A anestesia já passou. Tô super tranquila, né? Super, super tranquila. Enfim. Vamos lá. Vamos se embora. Até minha boca desentortou, né? Porque tem que desentortar que a anestesia já passou. Hoje cedo eu mostrei dois cheques, né? Que eu recebi aqui em casa. Da Duterra. E eu estou na Duterra desde dezembro, né? Eu entrei dia 6 de dezembro. Mas só do meio pro final de dezembro que eu comecei a trabalhar ativamente dentro da empresa. Certo? Eu comecei com o uso dos óleos essenciais. Foi aí que eu comecei a entrar na Duterra. Mas eu comecei usando os óleos essenciais, né? Eu tinha um problema desde lá do Brasil. Eu trouxe ele pra cá, né? Com congestão nasal. Que eu era viciada no medicamento chamado sorine. E aqui não tem sorine, porém tem o viking spray, né? Aqui tem espalhado pra todo canto da casa. Na bolsa, nas gafetas. Já me levantei de madrugada, né? Com o nariz todo entupido. E fui na farmácia 24 horas que tem perto de casa pra comprar um spray pra poder me aliviar. Ou seja, eu tava totalmente dependente, né? Fora ansiedade, estresse, problemas pra dormir. Sofia também tava com problemas pra dormir. Pra vocês terem uma ideia, né? Flávio com alguns problemas respiratórios também. Com alergia também. E mesmo que eu ainda precise, né? Ter uma alimentação saudável e tudo mais. A gente sempre procurou usar produtos orgânicos aqui em casa. Leite, frutas, verduras. A gente sempre procurou usar produtos naturais também. Então a gente sempre se conscientizou nessa parte, né? Na saúde da gente. Na nossa casa, na nossa rotina, na nossa vida. E os olhos essenciais chegou pra casar, né? Ainda mais. Porque são 100% puros e são 100% naturais. Então era algo justamente que a gente tava procurando. E na minha vida, desde criança, sendo criado também pela minha avó, eu sempre fui por esse lado alternativo. Por quê? Porque a minha avó sempre foi das ervas, né? Medicinais. Sempre foi dos chás. Sempre foi daquele banho daquela folha grandona. Que eu não me recordo o nome mais. Mas quando a gente tá com febre, a gente toma um banho daquela folha. Sabe qual é, minha gente? Eu acho que vocês vão saber. Se vocês lembram, coloquem aqui no direct. Que aí eu vou me lembrar qual é. Enfim, lambedor, minha avó fazia. Lambedor natural em casa. Pra vender, pra distribuir. Então assim, eu já fui criada com isso. E a gente começou a fazer uso dos olhos essenciais. E a gente começou a ver resultado dentro da nossa casa. Usando da maneira certa, da forma correta. Minha mãe já fazia uso há dois anos atrás. Porque minha mãe, ela teve um problema respiratório muito grave. E por ordem médica, ela teve que ficar seis meses em casa. Porque ela tinha um problema respiratório muito grave. E a partir daí, uma consultora, né? Chegou até ela. Indicou alguns olhos pra ela fazer uso. E minha mãe hoje não vive sem. E a partir dos olhos, me veio a oportunidade de trabalhar dentro da Duterra. E quando me apareceu a oportunidade, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar sobre o tempo de empresa. Sobre os fundadores. Eu fui pesquisar sobre o tempo de mercado. Eu fui pesquisar sobre os impostos. Eu fui pesquisar quais tipos de documentações que precisam pra entrar dentro da Duterra. Enfim, eu fiz uma pesquisa gigantesca. E até hoje, continuo aprendendo e me surpreendendo dentro da Duterra. O que me faz muito feliz. É uma empresa que tem mais de 15 anos de mercado. Só pra começar, mais de 15 anos de mercado. Atua em mais de 50 países. Já tá abrindo uma terceira fábrica no Brasil. A primeira é aqui nos Estados Unidos. A segunda fábrica é na Irlanda. E a terceira fábrica é no Brasil. Fora as suas lojas e escritórios espalhadas mundialmente. Tá certo? E isso a gente tá falando de fábrica. E um plano de carreira incrível. Que você consegue crescer dentro da empresa. E você consegue ser remunerado por isso. Que os próprios fundadores da Duterra, ele te vê como líder. E ele coloca você pra trabalhar e você crescer dentro da empresa. Porque ele quer pessoas que sejam determinadas. Pessoas com visão de crescimento junto deles. E se eles veem que você é dessa forma, o que eles fazem? Eles puxam você cada vez mais pra perto deles. Eu não tenho o trabalho do redirecionamento. Eu não tenho esse trabalho. Quem se encarrega de toda parte de envio. Quem se encarrega de toda embalagem é a própria Duterra. Tá? A gente tem nosso escritório virtual. Onde a gente faz o seu pedido através do escritório virtual. E a própria Duterra que se encarrega de enviar o produto pra sua casa. Não sai nada da minha casa. Sai da própria fábrica da Duterra. O crescimento dentro da empresa é real. A gente agradece muito porque a gente tem uma equipe muito boa. Onde as pessoas estão levando isso com seriedade. Com profissionalismo também. E elas estão alcançando lugares assim incríveis. E claro, trabalhando. Porque isso é um trabalho. Não pense que você vai entrar hoje e você vai enriquecer amanhã. E você vai estar lá com milhares de dólares ou com milhares de reais dentro da sua conta. Não é isso. É um trabalho que requer esforço. Que requer dedicação. Na verdade. Que requer tempo também. Isso é seu. Quando você entra na nossa equipe. A nossa equipe já é bem estruturada. Com materiais didáticos. Com mentorias e alinhamentos. Reuniões semanalmente. Alinhamento um a um. Onde a gente pega um a um. Para poder ajudar aquela pessoa. Grupos de apoio também. Então assim. É um trabalho em equipe. Que requer do nosso esforço. E do seu também. Esse é um print. Que eu recebi recentemente. Dentro de uma pessoa da nossa equipe. Que entrou também junto comigo. No mês de dezembro. E ela já está faturando mais de 11 mil reais. Mas eu quero que vocês observem. O cadastro dela é do Brasil. Eu quero que vocês observem. O crescimento dentro da empresa. Nesse tempo de 3 meses. Na verdade 2 meses. Porque ela entrou também no finalzinho de dezembro. Então quando ela começou. Ela começou já a trabalhar. Ela quis trabalhar. Ela quis correr atrás. Ela quis aprender. E ela tem se desenvolvido dentro da empresa. De uma forma absurda. Ela começou ganhando 300 e pouco. Pulou. Que já para mim. Já foi um salto enorme. Para 4 mil. E está fechando esse mês de dezembro. Com mais de 11 mil reais. Ou seja. Ela investiu para entrar dentro da empresa. Porque existe um investimento. E eu vou mostrar para vocês a seguir. O investimento mínimo. Que você deve fazer. E por que você deve fazer. Mas. Ela entrou no mês de dezembro. No mês de janeiro. Ela já tirou 5 vezes mais. Do que ela investiu. Esse aqui. É um dos kits de cadastramento do Brasil. É o kit Living Brasil. Tá certo? Quando você adere um kit desse. Você já se torna um consultor. De bem-estada do Terra. Além de fazer parte. Da nossa equipe. Além de fazer parte. Do nosso suporte. Do nosso tempo. Da nossa dedicação. Das nossas mentorias. Das nossas reuniões. Enfim. Tudo. Na verdade. Tudo que eu mostrei para vocês. Anteriormente. Esses óleos essenciais. Não é para você pegar eles. E você revender. É para você fazer uso em você. Uso na sua família. Porque como que eu vou compartilhar. Os benefícios dos óleos essenciais. Se eu não faço uso. Se eu não conheço as propriedades. Se eu não estudo sobre os óleos essenciais. Na verdade. Eu não posso. Ai Su. Mas será que eu consigo? Ai Su. Mas o preço é bem salgado. Ah. Mas eu estou com medo. E daí você já duvidou até da sua capacidade de crescimento dentro da empresa. Porque aquela pessoa. Que eu não sou autorizada a falar o nome. Mas que entrou. Que eu mostrei os prints do ganho dela. Que ela entrou no mês de dezembro. Né. Ela investiu nesse kit de cadastramento daí. Né. Que é o valor mínimo. E ela fez parte da nossa equipe. Foi seguindo as nossas orientações. Arrisca. Né. Arrisca. Foi crescendo dentro da empresa. E no mês de janeiro. Que foi no mês seguinte. Ela entrou no mês. E no mês seguinte. Ela tirou cinco vezes mais. Do valor que ela tinha investido. Talvez. Daqui a um ano. Você se arrependa de não ter entrado hoje. De não ter abraçado essa oportunidade hoje. Hoje eu não abro para todo mundo entrar. Hoje eu não abro. É por isso que eu falo o valor. Qual é o kit de cadastramento? O valor mínimo. Eu não abro para todo mundo entrar. Porque eu quero pessoas que queiram trabalhar. Quando eu abri minha empresa de limpeza. Eu trabalhei muito. E quando eu colocava help para trabalhar para mim. Ajudante para trabalhar para mim. Eu sabia quem eram as pessoas que estavam. Querendo realmente trabalhar. Hoje essas pessoas. Que trabalhavam comigo. Me ajudando. Hoje elas tem os próprios esquerdos delas. Hoje elas trabalham para elas. Mas desde lá de trás. Eu sabia quem eram as pessoas que eu queria trabalhar do meu lado. E hoje não é diferente. Hoje eu não abro para todo mundo. E não é egoísmo da nossa parte. Não abrir para todo mundo. Eu chamo de inteligência. Porque você imagina. Eu dedicar o meu tempo para uma pessoa desinteressada. Para uma pessoa que não quer crescer. Para uma pessoa que não tem força de vontade. Que não participa de alinhamento. De reuniões. Que não participa das mentorias. Sabe? Que não abriu nenhum PDF. Para saber. Nenhum material didático. Para entender sobre os olhos. Que nunca fez uso dos olhos essenciais. Do kit. Do próprio kit que ela aderiu. Então assim. Eu vou estar ali. Gastando minha energia. Muitas vezes jogando pérolas. A porcos. Não é essa a intenção. Desde sempre. Eu sempre entendi. Que você tem que se dedicar. Dedicar o seu tempo. Dedicar a sua intenção. O seu conhecimento. A pessoas que querem crescer de verdade. E trabalhando dentro da terra. Não é diferente. Se você é dos Estados Unidos. Claro. O kit de cadastramento. É em dólar. Tá certo? A gente vai ter uma reunião. De oportunidade. Amanhã. Onde a gente vai apresentar. Mais a fundo. O que é a do terra. Com slide. Tudo direitinho. É via zoom. Se você é dos Estados Unidos. E você quer ver. Qual o valor do kit de cadastramento. Para se tornar um consultor. De bem-estar da do terra. Me manda um direct. Que eu mando para você. Os kits de cadastramento. Dos Estados Unidos. Do Brasil. Vocês já sabem. Eu já postei o valor mínimo. Que é 700 e poucos reais. Tá nos stories anterior. Tá certo? E é isso. Viu? Amanhã a gente tem uma reunião. Para apresentar mais a fundo a empresa. A reunião vai ser às 8 horas. No horário do Brasil. Né? E às 6 PM. No horário de Nova York. Tá certo? Então assim. Eu vou deixar o link. Nos próximos stories. De um grupo do WhatsApp da gente. Tá certo? Porque lá vai ser disponibilizado o link da nossa reunião. Uma hora antes. É... Só participe desse grupo. Se você realmente tiver interesse. Porque você já sabe qual o valor mínimo de cadastro do Brasil. Né? Pessoal dos Estados Unidos. Me chama no direct. Mas o valor mínimo de cadastro dos Estados Unidos. Se eu não me engano. Parece que é 160 dólares. Ou é 140 dólares. É alguma coisa assim. Tá? Então vocês já sabem mais ou menos. Então só entre realmente se você tiver interesse. Né? Se você quiser realmente. Porque aí nem eu perco meu tempo. Nem você perde o seu. E você não ocupa a vaga de uma pessoa que queira realmente entrar. Música 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 Música